Você já comeu canjiquinha? A princípio a gente imagina que seja um prato doce, mas não é não, viu? A receita é muito popular lá em Minas Gerais. Entre os mineiros ela é muito famosa. A canjiquinha, aos poucos, está se popularizando aqui em Goiás. O prato é feito com carnes de porco. Atenção aí, a Patrícia Piazza vai trazer a receita que é uma delícia. Acompanhe aqui. Hum, bateu aquela fome. Prato feito está aqui para te ajudar e hoje com uma receita diferente, viu? Eu particularmente não conhecia, mas tenho certeza que é uma delícia. Você já ouviu falar de canjiquinha? Não tem nada a ver com aquela doce, viu? Quem vai contar para a gente aqui é a Eliane Brito, chefe de cozinha. Eliane, o que é a canjiquinha? Explica para a gente. A canjiquinha é a canjica, só porque eles chamam de quirela. E ela é preparada com lombo suíno, com linguiça e com costelinha. Para a gente fazer, primeiro a gente precisa anotar os ingredientes. Confere aí. Vamos precisar de meio quilo de canjiquinha ou quirela, que é também um milho moído. Meio quilo de costelinha de porco, meio quilo de linguiça suína, meio quilo de lombo de porco, 250 gramas de bacon, quatro tomates picados, três dentes de alho, pimenta do reino a gosto, pimenta de cheiro também a gosto e sal a gosto, além de banha ou óleo de soja e couve. Tudo anotadinho? Bora então para o primeiro passo. Eliane, o que a gente começa fazendo aqui a nossa canjiquinha? Nós vamos colocar uma colher de banha. Banha de porco, quem não tem, pode ser o óleo? Pode ser o óleo do bacon. Agora o bacon para dar aquela fritadinha. Para dar a fritadinha do bacon. Perfeito. E é um bacon picado em pedaços maiores mesmo? Em cubos maiores, que ele fica mais inteiro. Enquanto o bacon está ali fritando, olha só, a nossa canjiquinha está aqui de molho. Quanto tempo mais ou menos tem que deixar ela de molho? Uma hora. Uma hora. Por que tem que deixar essa canjiquinha de molho? Para ela cozinhar mais rápido. Vai ficar mais molinha. E dar uma hidratada no meio. Eliane, o bacon ainda não fritou totalmente, mas já pode adicionar então. Agora eu vou acrescentar a costelinha. A costelinha e o lombo. A costelinha. Já já ir fritando tudo junto ali. Agora o lombo. E tudo em pedaços generosos. Estão vendo que não são pedaços pequenininhos não, são pedaços maiores mesmo. Nossa carne já está fritinha, que bonita, dourada. E agora o que a gente faz? Agora eu vou acrescentar o alho amassado com um pouquinho de sal. A gente não tinha colocado sal nenhum ainda, né? Olha só, amassadinho aquele alho ali com sal. E a cebola. E agora a cebola de cabeça. Agora sim vai levantar aquele cheiro, hein? E foi bem rapidinho para fritar também, né? Tem que ficar de olho ali, dourando. É rápido. Aqui já está quase no ponto, Eliane? Já. A cebola murchou, a gente já acrescenta o tomate. Já dá para acrescentar? Já dá para acrescentar. Então bora acrescentar. Cadê o tomate? Vamos lá para a gente colocar o tomate maduro, mais verdinho ou tanto faz? Tomate maduro. Maduro. Precisa tirar a pele? Não, não precisa. Do jeitinho que está ali só a picar? Porque é um prato mais rústico, então não tem necessidade de tirar a pele. Nem a semente? Nem a semente. Só jogar tudo. E vai ficando bonito porque dá um colorido bacana, né? E agora, você tem que deixar murchar também o tomate? Tem que deixar murchar o tomate para sair o sabor dele. Perfeito. Agora serve mais ou menos quantas pessoas? Porque eu estou vendo que rende. Ainda vai acrescentar a candiquinha. Meio quilo serve, dez pessoas. Meio quilo, dez pessoas. Dez pessoas. Para comer bem. Para comer bem. Se quiser mais, só dobrar a receita. Só dobrar a receita. Gente, chega aqui e dá uma conferida nessa panela. Toda a água do tomate. A gente não acrescenta água nenhuma ali. E olha o tanto que está colorido. Está bonito demais. Só que está faltando nosso ingrediente principal, né Eliane? Qual que é? A candiquinha. A candiquinha. Que já está aqui de molho há mais ou menos uma hora. E vai com essa água mesmo. Vai com essa água mesmo. Vou acrescentar agora. Vamos lá. E a gente vê que é uma panela grande, bastante ingrediente. A candiquinha não precisa ser tanta. Não, você pode diminuir a receita. Pode dividir. Meio quilo de candiquinha aqui. E agora? Agora eu vou acrescentar água quente. Vai mais água. Vai mais água para ela cozinhar. Fica tipo um sopão mesmo ali. É um sopão. Perfeito. A água já está ali preparada. A gente já deixou ela... Eu vou acrescentar a água. Vai pondo aos pouquinhos? Vai colocando aos pouquinhos? Eu vou pôr uma quantidade agora. E se for necessário, a gente coloca mais. Tem que cobrir? Tem que cobrir. Olha só. Ela quente já para acelerar o processo também de cozimento? É para acelerar. Feito isso. Agora é só esperar? Eu vou colocar a pimenta de cheiro para dar o mesmo saborzinho. Agora é hora de dar aquela conferida no sal também? É. A gente ajusta o sal. Pimentinha do reino. Perfeito. A Eliane está pegando os ingredientes aqui. Pimenta do reino, à vontade. A gosto. A gosto. Pimentinha de cheiro tem quem não gosta. Se não gostar, não precisa colocar. Se não gostar, não precisa colocar. Eu adoro. Então ela já despejou ali um bocado para a gente. E dá um cheiro bom, né? Dá um gostinho bom e dá um coloridinho a mais também. É, a candipinha já está hidratada. Exato. Já vai cozinhando. Já vai cozinhando. Dez minutinhos então no fogo para cozinhar. Agora nós vamos preparar o crispe de couve para colocar por cima. Para fazer a couve crispe tem que estar bem quente esse óleo, né Eliane? O óleo bem quente. Por quê? Porque só ela murcha. E não pode murchar. Não pode murchar, tem que ser rápido. Perfeito. Vamos colocar então para a gente ver como que é? Olha só. Olha só, já dá aquela fritadona mesmo. E é bem rápido, não pode deixar muito tempo não. Dá aquela mexidinha. E já vai tirando. E já pode tirar a nossa couve crispe, que nada mais é do que uma couve frita. Mais ou menos meia hora de cozimento. Bora comer então. Tá pronto. Vamos lá servir. Vamos preparar. Canjiquinha pronta, gente. Tá quentinha, cheirosa demais. E olha que charme esse tachinho. Deixa eu chamar a atenção para isso aqui. Que lindo, né? Porque a gente come com os olhos também, né, Eliane? Primeiro que você regusta com os olhos, para depois saborear. Dá para receber uma visita com um prato desse tranquilamente. É rústico, mas agrada a todo mundo. Agrada a todos. E eu já vou comer então, que eu estou morrendo de fome e precisando de energia para hoje, para continuar o trabalho. Vamos experimentar. Bora lá então. Vamos lá. Eu nunca tinha comido canjiquinha. Confesso que estou apaixonada, gente. Delicioso. Fica tudo muito molinho. A carne está soltando ali, né? Desmanchando. E essa couve tem todo um charme especial. Um gostinho especial. Um charme com sabor diferente. Parabéns. Muito bom. Obrigada. Você é adepta da canjiquinha agora. Deixa eu continuar aqui. Tchau, tchau. Tchau. Hum, que delícia, hein? Gostei, viu Patrícia? Vou fazer, vou experimentar. Depois eu te conto como é que ficou, viu? Uma delícia mesmo. Depois desse vídeo vai lá para o nosso canal no YouTube, Record TV Goiás. Tchau.